E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, eu trago pra vocês detalhes de uma atualização que supostamente vai sair amanhã no Dragon Ball Z Kakaroto e também três novas confirmações pro jogo de One Punch Man, incluindo o tão esperado por alguns, Puri Puri Prisoner. Então a gente vai chegar nessa parte, é claro. Mas indo por partes, no caso do Dragon Ball Z Kakaroto, perfil no Twitter Dragon Ball Hype, que tem uma certa credibilidade porque normalmente as informações que ele traz estão corretas. Ele disse no seu perfil que amanhã a gente vai ter uma atualização focada em reduzir tempos de loading e também trazer outros ajustes. Por essa descrição, creio eu que não deve ser a atualização da máquina do tempo. E ainda segundo o Dragon Ball Hype, a Bandai deve dar mais detalhes no Twitter e também no site deles em breve. Então eu até esperei o dia finalizar pra ver se eles iam se posicionar em relação a essa atualização, se é oficial ou não essa informação, mas eles não se posicionaram. Estou apenas trazendo porque é um perfil que a gente já pegou muita informação no canal e normalmente ele traz informações verídicas. Sobre o update em si, ele vai estar saindo, se for o caso, duas semanas após a primeira atualização do jogo. Então é um update que já está saindo há um certo tempo e infelizmente ainda não está trazendo a funcionalidade da máquina do tempo, que pra quem não sabe, é uma função para a gente retornar nos intervalos do jogo e fazer as missões que a gente não fez. Então seria uma funcionalidade que ou era pra estar no jogo base ou já era pra vir numa atualização rapidamente, porque é quase que uma funcionalidade básica em RPG você ter uma opção de fazer as diversas missões que o jogo oferece, porque muita gente vai focar, por exemplo, no caso do Kakarot, em fazer os arcos e vai acabar querendo investir nas missões apenas após concluir o jogo, já que elas dão meio que uma quebrada. Existem perfis e perfis de jogadores, né? Então, no geral, seria legal ter a funcionalidade. Então quem quer fazer logo de cara faz e quem quer fazer após finalizar tudo como um complemento adicional também teria essa opção. Ela tá vindo, mas pelo visto não vai ser nesse patch ainda, né? O que é realmente uma pena. E agora sobre o One Punch Man, é claro, a revista Weekly Shonen Jump, revista semanal japonesa, confirmou o Puri Puri Prisoner, o Snack e também o Crablante como personagens jogáveis no título. Segundo a tradução da Gematsu, com essas três confirmações, a gente já chega em 26 personagens jogáveis até então, né? Um elenco que a gente já tem confirmado para o jogo, que não significa que a gente não deva ver mais confirmações. Eu já volto nessa ideia num instante. Mas enfim, uma outra questão que a revista Weekly Shonen Jump está trazendo, mas não tem imagem pra gente saber como tá funcionando de uma forma precisa, são mais detalhes do modo online. É dito aqui que a gente vai conseguir se conectar a uma cidade onde a gente consegue encontrar com outros jogadores e também participar de batalhas online. Eles até falam que a gente vai poder encontrar alguns monstros também lá e até mesmo lutar contra eles. Então, aparentemente, vai ter um online relativamente robusto. Tem até um detalhe que a gente analisou aqui no canal já, que era aquele gameplay de uma hora do início do jogo, que quando se abriu um menu lá do modo história, que tem uma exploração no mundo semiaberto, aparecia alguns jogadores todos offline. Então, talvez essa cidade do modo história seja integrada no online de alguma forma. Seria um recurso bem interessante. Então, a pessoa estaria explorando o modo história e também com os recursos online habilitados. Algo parecido com o que é utilizado no Zinoverse. Já que foi utilizado no Zinoverse, eu acredito que eles possam pegar essa ideia e dar uma incrementada e tudo, até porque o Zinoverse é um jogo de 2016 e o One Punch Man tá saindo em 2020. Apesar da gente não ter, claro, muitas evidências de como esse modo vai funcionar. Mas olhando as informações de forma isolada, até parece alguma coisa promissora. Assim que sair a scan, eu vou atualizar e a gente vai ter informações precisas, né? Imagens precisas de como que isso vai funcionar. E só antes de eu finalizar o vídeo, sobre essas três confirmações, elas estavam naquele vazamento do Sérgio M3. Então, eu trouxe ele no canal e segundo esse vazamento, além dessas três, a gente ainda veria duas novas confirmações. O Hammerhead e o Boros. Ele até mesmo postou algumas frases de luta desses personagens. Eu vou deixar um link na descrição. Então, ele prova que sim, ele tem os arquivos do jogo. Mas, quando saiu lá a demonstração da Bandai Nanko para youtubers e todo aquele evento privado, a gente encontrou também aqui no canal apenas quatro slots. Então, se a gente pega esses personagens aqui, faltaria apenas um slot. O que não descarta a possibilidade de um slot secreto, talvez, pro Boros. Ou, né, que um dos personagens não vai ser jogável. Ou o Hammerhead não vai ser jogável, ou o Boros vai ser exclusivamente um boss. Eu espero que seja o Boros que venha jogável e o Hammerhead seja uma assistência. Ou então, o Hammerhead venha de forma jogável e o Boros seja um slot secreto. Também tem essa possibilidade. E se a gente analisar assim, logicamente, não faz sentido anunciar o Hammerhead sozinho. O Hammerhead é um personagem bem aleatório. E ele até conseguiria funcionar facilmente como uma assistência do jogo, já que ele tem a sua própria gangue. No caso do Boros, ele é praticamente uma confirmação essencial, já que ele tá ali na capa do jogo. E diversos vilões ali, de proporções gigantescas, como é o caso do Boros, já estão confirmados. Então, o Boros, ele, teoricamente, seria uma confirmação perto do lançamento do jogo. Então, pra vender o jogo em termos de marketing, eu acredito que o Boros seria muito mais interessante. Porque, imagina, o jogo tá quase saindo, a gente quer alavancar a venda. A gente vai anunciar o Hammerhead ou o Boros, né? Eu acredito que seja o Boros, até porque ainda existe um slot para termos esse anúncio, né? Então, vamos ter que esperar, realmente, pra mais informações. No mais, pessoal, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até o nosso próximo vídeo, jovens. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho